Hora do lanche Tchau pai Você vai pra onde? Eu vou pra escola, tchau Tchau Oi Posso entrar na escola? Não, não, não As regras são Uniforme e mochila Tá bom, tá bom Eu só vou me trocar e já volto, tá? Papai, eu preciso de ajuda Tá bom Uau Ô pai, arruma o meu cabelo Ai, foi a tua mochila A Fadinha Oi 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 Eu tô com o uniforme E a mochila Agora sim, pode entrar Uau Oi professora Oi, bem vindo a mais uma aula Quebra Uau Oi Hail Papai, papai, eu preciso de material escolar Então vamos pegar Um quadrado tem quatro lados E um triângulo, três lados E um equisságono, seis lados Hora do lanche Tem que ser alimentos saudáveis E um triângulo, três lados Muito bem, agora você é meu bom estudante Então, Lugui, não se esqueça de seguir as regras da escola Tchau Tchau